Olá gente linda, gente bonita que me assiste, onde eu estou? Rua dos Biquínis, em Cabo Frio. Não é assim o meu lugar favorito de comprar um biquíni, mas é um lugar muito, muito legal. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vem comigo! Nessa loja aqui eu vendi uma manequim gordinha. Acho que ela não está por aqui, deve estar lá pra dentro. Academia. Uau! Falou minha língua, hein? Muito bem! Saída de praia. Linda, linda! Aqui são os lanchinhos e olha a surpresa da natureza. No nome disso, eu não sei se são lírios. Eu não sei, eu sei que são maravilhosos. Chegando no finalzinho da Rua dos Biquínis, aqui continua a Gamboa, ainda continua tendo lojas de biquínis aqui e tudo, tá vendo? Fora essa rua que entra aqui, essa faz parte da Rua dos Biquínis, mas essa daqui toda vai ter biquíni e vai virar pra lá e vai virar pra cá. E é muito, 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 muito biquíni. Uma caminhada de doer as pernas. Gente, que interessante essa luzinha aqui, ó, vai trocando, tá vendo? Fica branco, vermelho, azul, verde, lilás. Uau, não tinha visto isso. Fica branco, vermelho, azul, verde, lilás. Fica branco, vermelho, azul, verde, lilás. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se quiser visitar, vem. Vocês não vão se arrepender, tem biquínis muito legais, muitas promoções, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.